Mas obrigado, Cariane, pelo papo, e eu sempre termino aqui fazendo as três mesmas perguntas para todos os convidados, e com você não vai ser diferente. A primeira é a seguinte, estamos aqui celebrando a sua história de vida, a sua carreira, e olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Cara, o momento mais difícil da minha carreira, eu era criança, e eu sempre divido isso com amigos e às vezes num desabafo. Foi ver o meu pai acamado, porque ele estava deprimido. Meu pai trabalhou 38 anos na mesma empresa, Vilela, ele entrou como faxineiro e saiu como químico, trabalhou numa única empresa. A vida do meu pai era aquela empresa, a vida dele. Aquele pai provedor, sabe, aquele cara que trabalhava de segunda a segunda, não era um pai presente, mas o pai da nossa época não era aquele pai de bancada. É, meu pai era diferente. Era o pai provedor, entendeu? É o pai que fala assim, cara, eu puxo a responsabilidade, vai todo mundo cuidar, eu vou cuidar de todo mundo, mas é aquele negócio. E aí, tá tudo bem, filho? É. Tá tudo ótimo? Mas, quando ele tinha 38 anos na empresa, a empresa resolveu voltar para os Estados Unidos, que era o país 7, aposentou ele, e deu uma medalhinha de ferro para ele de parabéns. E aí, meu pai se aposentou na época do plano Sarney, ele tinha uma aposentadoria de um salário mínimo, o salário mínimo daquela época era o equivalente hoje a 600, 700 reais. Minha mãe sempre foi dona de casa, e aí minha mãe entrou numa crise nervosa, teve paralisia de parte do rosto, e aí eu vi minha mãe indo trabalhar em casa de faxina, como faxineira, com parte do corpo paralisado, então ela disfarçava para a patroa não ver. E eu era muito novo na época, né? Eu tinha 12 anos de idade. Então, eu acho que a fase mais difícil da minha vida foi ver meu pai acamado com depressão, porque tinha perdido o emprego, um infarto e um derrame, por conta do estresse que ele passou de ter perdido o emprego, minha mãe arrastando uma perna e um braço para ir trabalhar em casa de família, e parente dando cesta básica para a gente sobreviver. Naquele dia, e eu costumo dizer que isso não é pecado, naquele dia eu falei para mim mesmo, eu não vou ter essa vida quando for adulto, eu vou mudar minha vida, eu vou ser alguém, eu vou ter dinheiro, eu vou ter isso. E o meu maior sonho era poder comprar uma empresa, eu queria ser dono de uma empresa química para poder dar emprego para o meu pai e tirar meu pai da depressão. E eu consegui. Hoje eu sou sócio de 50% dos ativos da fábrica que eu sou diretor, que eu fui empregado dela. Mas infelizmente meu pai não esteve aqui para poder ver isso, eu não pude oferecer esse emprego para o meu pai. Mas eu acho que o momento mais difícil da minha vida foi ali, ver tudo aquilo. Mas talvez o medo de tudo aquilo, o pânico, o desespero de vir minha mãe tão mal, debruçada num rádio antigo, como aquele ali, esperando a tal da oração do Paulo Barbosa do meio-dia, pedindo para as coisas melhorarem, talvez tenha sido o meu maior fator motivacional para eu ir rompendo cada barreira da minha vida e ir construindo a minha carreira. E foi muito precoce, o Vilela. Com 30 anos de idade, eu comprei metade da fábrica. Com 19 anos de idade, eu morava de favor num porão. Com 21 anos de idade, eu morava de favor na casa dos outros. Com 27 anos de idade, eu já tinha uma rede de lojas, eu tinha uma distribuidora, eu já tinha feito de longe meu primeiro milhão. E com 30 anos de idade, eu já era sócio da fábrica que eu tenho hoje. Então foi tudo muito precoce. Talvez a precocidade veio de tudo isso que eu passei, mas foi um momento muito difícil. Com certeza, cara, com certeza. Dizem que no fundo do poço tem uma mola, né? É. A gente acaba... O fundo do poço, para mim, foi muito cedo. É difícil. É difícil pra caramba. E a segunda pergunta tem a ver com a morte, cara. Iremos todos morrer um dia. Espero que demore bastante. Ainda mais a gente que é novo, 31, 32 anos. Essa risada foi escrota, doutor estranho. Foi de deboche. Foi de deboche, não precisava. Puro deboche. O pessoal nem escutou direito aqui. Mas aqui você tem a oportunidade de deixar as suas últimas palavras, porque esse vídeo vai ficar pra sempre aqui. Daqui 80, 90 anos, aqui o pessoal voltar aqui. Últimas palavras de Renato Cariani. Cara, minhas últimas palavras é o seguinte. Se você, um dia, acreditar que por maiores que sejam as suas dificuldades, se você for 100% consistente em tudo que você faz todos os dias, porque hoje as pessoas se vangloriam muito de fazer o óbvio, o básico. Elas se orgulham em não colocar atestado de trabalho, elas se orgulham em cumprir horário, elas se orgulham em ser honestas, elas se orgulham em ser fiéis. E, na verdade, isso não era motivo para orgulho. Isso é obrigação. Isso é o básico. Isso é a sua obrigação. Se um dia você descobrir que você, saindo do óbvio, do básico, da sua obrigação, todos os dias, você vai conquistar todos os seus sonhos, não tem nada que te impede. Não existe genética que te limite. Não existe condição financeira que te limite. Não existe ninguém que possa atrapalhar seu futuro. Na minha vida, eu tive muitas pessoas que tentaram me derrubar. Até hoje. Muitas pessoas que tentaram atrapalhar minha vida. Até hoje. Todos os dias, eu como figura pública, tenho sempre alguém ali para falar alguma coisa, para tentar me criticar, para tentar me denegrir. Mas, na verdade, essa pessoa queria estar no meu lugar. Ela queria ter o que eu tenho, mas ela não tem coragem. Então, que ficam minhas últimas palavras, é o seguinte. Tudo aquilo que você fizer acima do seu 100% vai ser muito bem colhido no futuro. Uma vida fácil leva a um futuro difícil. Uma vida difícil leva a um futuro fácil. Depende da jornada que você quer fazer. Eu escolhi pela vida difícil. E hoje, eu tenho um futuro muito fácil. É as suas escolhas. Exato.